Em poucos segundos, mais de 10 mil reais são gastos no e-commerce brasileiro, mais de 30 vendas são realizadas e uma nova loja é inaugurada. O mesmo tempo que levamos para garantir o melhor serviço logístico para o seu negócio online. Mandae é a plataforma logística ideal para você que não quer depender exclusivamente de marketplaces para vender. Possuímos a maior abrangência sem redespacho do setor privado. Após vender para o seu cliente final, realizamos a coleta das encomendas com todo o cuidado para garantir a integridade dos produtos. Quando as suas encomendas chegam no cross-dock, nossos algoritmos selecionam em poucos segundos a melhor transportadora de acordo com análise de prazo, SLA e região do destinatário. Fazemos a gestão da sua logística e conectamos o seu e-commerce com as melhores transportadoras do Brasil. Você e o seu cliente poderão acompanhar o caminho da encomenda enviada pela Mandae. O seu cliente poderá acompanhar por meio do site Rastreiae para prever a data de entrega ou atrasos. E você tem acesso à plataforma exclusiva da Mandae, com total visibilidade sobre a situação de suas vendas, podendo agir preventivamente em casos de imprevistos, solucionando com rapidez. No mercado online, é muito comum observar uma grande dependência da loja virtual com um único operador logístico ou com marketplaces. E essa concentração é muito arriscada e pode trazer prejuízos para a loja no futuro. Aqui na Mandae, a gente trabalha com diversas transportadoras, então esse risco não existe. Além disso, a gente cuida de todo o processo logístico para que a loja possa focar em outras prioridades e também investir cada vez mais no seu negócio. O diferencial do nosso serviço faz com que nossa base de clientes cresça 100% todos os anos. Com alta tecnologia e inovação, nosso objetivo é dar ao comércio online liberdade e controle através do melhor serviço logístico. Você vende. Deixe o resto com a gente. Deixe o resto com a gente.